A Ângela Serveira Eu participei neste projeto durante vários anos, quatro anos, mas não sou atriz e trabalho em produção e foi assim a primeira experiência grande. Já participei em pequenos papéis noutros filmes, mas assim, uma participação tão grande foi a primeira vez. E gostei muito, foi uma experiência muito gratificante e muito obrigada a todos. E vou passar à Fabiana. Olá, boa tarde, sou a Fabiana. Quero agradecer a todos por estarem aqui presentes. Vamos lá. E ao mesmo tempo, a minha história, cujo que mais amo, e a história do personagem do filme, que apesar de haver semelhanças entre as duas, são histórias diferentes. Espero que tenham uma ótima sessão e muito obrigada. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana. E pronto, é um contexto. Eu não gosto muito de ser, quando falamos de clima, parece quase alarmista. Eu não gosto muito tanto de ser alarmista, mas é verdade que temos uma certa urgência. E acho sempre interessante tomar tempo para repensar um bocadinho onde é que estamos, onde é que vamos. E acho que é todo o objetivo deste projeto, com os três filmes. E pronto. Não me quero atardar muito mais, mas agradecer muito pelo convite. E espero que tenham um belo filme. Então, obrigado. Obrigada. Agora, por favor. Obrigada. Sim, não me quero impingir muito, mas não me consigo deixar de dizer uma coisa. A Fabiana. Eu trabalhei com muitos, muitos atores, dezenas, centenas de atores. E raras vezes me convive tanto perante uma mulher tão bonita como tu. Não negaste o filme. É uma coisa que me comove imensíssimo, imensíssimo. E ainda bem que fizeste porque era lindíssimo o que tu fazes. E ficas a mulher mais linda do mundo. Muito obrigado. Obrigada, Fabiana. Things do Carbono. . .